Olá a todos, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Por Aí Pelo Sertão Hoje nós estamos aqui mais uma vez na tradicional feira de gato Tamira E o cenário é esse aí, ó Hoje é a feira aí do Natal Olha aí, nossa, o que você tá ali? Hoje, 22 de dezembro E o canal Por Aí Pelo Sertão vai fazer uma pesquisa aí dos preços Junto aos criadores Canal Por Aí Pelo Sertão Mostrando aqui São 7 horas da manhã Eu quero aí desejar a todos aí um Feliz Natal, né? Próspero ano novo a todos aí, meus inscritos Que o seu Deus abençoe cada um de vocês Proteja vocês Canal Por Aí Pelo Sertão Na feira de gato Tamira 22 de dezembro de 2021 Portanto, a feira do Natal tá aí, ó Um pouco fraca, mas A gente vai mostrar pra vocês O pessoal tá chegando aqui agora Olha aí o gato chegando aí, ó Esse é o canal Por Aí Pelo Sertão Na tradicional pedido de gato Tamira Gente, começando aqui com o gato do meu amigo Leandro Ele está aí Amigo Leandro aí, bom dia 6 mil, né? 6 mil, 100 mil 7 mil, você ajuda aí? É 7 mil 6 mil 6 mil, eu preciso errar aqui, ó 5,500 as vacas de uma pela outra Até as vacas aí, né? Tem, todas as vacas de parida 10 litros cada um Olha, 5,500 6 vacas aqui, parida, ó Já, ó Mostra aqui pra vocês Leandro, mais de 10 litros de leite é coado 10 litros de coado aí, garantido aí 10 litros de coado 5,500 5,500, né? 5,500 ali Uma pela outra Amigo Leandro Aqui já é um gato de araúdo, ó Ali também Aqui é a moça de carro, né? É, moça de carro, cara Garantida É, moça de carro, garanto aí Moça, moça, garanto aí Só olhando aí, ó 5,500, né? 5,500, né? 5,500 Tá moçando aí, ó 5,500 aí, em meio de aí? É, 5,500 7 mil, Alê. O canal por exemplo, estou mostrando aqui a qualidade dele. Chuta que boi aqui, 7 mil. Vai mostrando aqui pra vocês. Leandro, teu contato é oito e seto, né? É, oito e seto, nove, cinquenta, nove, nove, meia, meia, cinco. Valeu, obrigado aí. De nada. Gente, tá aquele meu amigo Levi, ó. Tem que olhar o dedo dela pra abrir aí, pra tu olhar o dedo dela. Um troço prestando. Levi, quatro e quinhentas, né? Quatro e trezentos. Quatro e trezentos. Pra vender mesmo. Quatro e quinhentas. Troço dando seis quinhentas aí, sobrando. Seis quinhentas quinhentas, né? Tá. Um amigo Levi aí, ó. Quatro e trezentos. Massinho bom, viu, Levi? É isso. Tem preço pra vender, ó. Tem preço pra vender. Tem preço pra vender. Um bora circulando por aí, ó. Canal por aí pelo sertão. Vamos chegando aqui. Olha aí, amigão. Tudo bom? E hoje temos o que aí? Esse joga a rotinha aqui. Quanto? Eu pino quatro e quinhentas nela. Quatro e quinhentas, ó. Tem preço pra vender. Tem também aqui? É, não, é, não. Como é teu nome? Carlinho. Carlinho? É. E aqui é Carlinho? Isso aí é do rapaz. Do rapaz, né? Doze quinhentas que tá pedindo aí. Doze quinhentas. Ó, doze quinhentas aqui essa juntinha. A gente vai circulando por aí, ó. Metá-feira aqui hoje. Aqui é do meu bico Klebs. Klebs, bom dia. Bom dia. Klebs, qual o preço aí? R$ 1.400. R$ 1.400. R$ 1.400. Tem que ter um preço de vender, né, Klebs? É, tem que ter um showinho aí. Obrigado aí. Na hora. Mineral, geladinha. Bora segurar por aí, ó. Mineral, geladinha. Mineral, geladinha. Mineral, geladinha. Mineral, geladinha. Mineral, geladinha. Mineral, geladinha. Essas vacas aqui é do meu bico Zebelo. Zebelo, bom dia. Zebelo, qual a média de preço aí das vacas? Na faixa de R$ 5.500. R$ 5.500. R$ 4.500. R$ 4.500. R$ 5.500. R$ 4.500. R$ 4.500 aqui, ó. Zebelo, quantos litros aqui? R$ 10 litros. Olha aí, meu bico Zebelo. O Zebelo aí está bolchando aí o pessoal, ó. R$ 5.500. R$ 6.000. R$ 6.000. R$ 5.000. R$ 5.000. R$ 5.000. R$ 1.000. R$ 5.000. O Zebelo aí está bolchando aí o pessoal. Quem quiser eu tenho O telefone é 87, né? É, 8749 55972 Obrigado, Zé Belo, obrigado aí É na hora, viu? Tá aí, ó O canal por aí pelo sertão Na atração Perigado e Tabira O que é do bebido Jailson JS, né? Jailson da JS, natural aqui de Tabira Tabira, né? A azenda aqui é o município Estamos com essas bezerradas aqui, olha São bisnetas de sessão Filho de vaca boa, viu? Jailson, qual a média de preço aí? A média de preço é de R$ 1.300 R$ 1.300 um pelo outro, né? É R$ 1.300 um pelo outro aí Quem for comprar, por exemplo, a chuva não cai Porque depois que a chuva caiu, uma bezerra dessa aqui Precisa vender pertinho de R$ 2.000,00 Principalmente com a genética que elas têm Agora é hora de pegar e ganhar dinheiro, né? É hora de pegar e investir, né? Quem tem ainda aquele pelinho de pasto Vou pôr umas bezerradas dessa aqui Que tem muito gado aqui A Feira de Tabira tem essa grande vantagem Você encontra gado Todos os tipos, né? Todos os tipos, por favor, no seu gosto Vai encontrar aqui na Feira de Tabira Jailson, qual a tua fazenda, hein? Onde é? É a fazenda JS, aqui próximo da Vazinha Ah, da Vazinha, né? É, aqui no município É afogado, né? A propriedade pega os dois municípios Afogado e Tabira Mas eu sou natural aqui de Tabira mesmo Mesmo, muito obrigado aí Valeu, tudo de bom Gente, o canal por aí pelo sertão Aí na traça não Obrigado, Tabira Deixa o cenário aí, ó Pra vocês Aqui é do bem-bigo Rafael Ele está aqui Bem-bigo Rafael, bom dia aí Rafael, qual a preço aí das lutas? A maior é oito e a pequena sete quatrocentos Aqui, né? É Sete quatrocentos a menor e oito a maior, né? Maior E aqui Aqui é de lei Seis mil Seis mil, né? Seis mil reais já está pedindo aqui Mostra aqui pra vocês Qualidade, ó Mansa Pronto Mansa Pronto Qual é o teu nome? Valdemir 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 Valdemir, seu preço final ou tem a queda assim ainda? Tem uma queda ainda Um chorinho Presente de Natal, né? Uma mancha de carro aí Valdemir, muito obrigado aí Valeu, obrigado Canal por aí pela sessão aqui na Talação Alferno de Gato Tabeira A gente está aqui no meio do povão, ó Gente, aqui é do meu amigo Durval, ó Durval, bom dia aí Bom dia, senhor Durval, qual o preço aí das lutas? É sete e oito cento É mancha, né? Mansa Pronto Mansa Pronto Melori Olha aquele mais bonito, ó Aí tem o amigo Durval Amigo Durval, ó Nossa, meu Deus Tá mostrando aí, ó Tudo da gente, tá vendo aí Durval, obrigado aí, viu? Obrigado, bom trabalho pro senhor Esse é o preço final ou tem a queda aí ainda? Tem uma queda aí ainda, tem um choro Tem um presente de Natal, né? Tem um presente de Natal pro Cabo Levar Se Deus quiser fazer um bom negócio Aproveita aí, vai julgar agora Vai ficar caro aí Chegando aqui pro meu amigo Durval, ó Durval, bom dia Bom dia, meu senhor Durval, qual o preço aí das lutas? Sete e sete cento Sete e sete cento Vai, sete e sete cento Nossa, pronto Nossa, pronto Nossa, pronto Nossa, pronto Pra vocês, ó Melori Durval, né? Não, não, tem um preço final ou tem uma cabezinha? Não, não, tem um preço final, né? Olha aí, ó Quer deixar contato ou tá aqui mesmo? Não, só aqui mesmo na frita Obrigado aí, ó Valeu, bom trabalho Bona tá pro senhor aí Aqui é do meu amigo Pita Está aqui, Pita, vamos ver aí, meu irmão Pita, qual o preço aí da gente é? É, 8200 8200 É 8200 É o preço pra vender Parece ser mansa, né? É mansa de carro Só que chegou lá que se abusou Chegou aqui é estressada, né? Se abusou Ó, chegou aqui estressada, ó É, quando ela tá aqui para a senhora tá bem massinha Ô, Pita, esse é o preço final ou tem uma...? Não, tem um chorinho Tem uma cabezinha, né? Tem uma cabezinha, né? Tem um contato, é 87, né? É 87 9 96 55 09 38 Pita Pita, bom natal pra você Obrigado, igualmente Vamos aí Valeu Gente, aqui é do meu amigo Fábio Ele está ali negociado, ó E aí meu garoto Bom dia Bom dia Tudo em paz, hein? Fabrício aí também, né? Tá a primeira, né? Qual preço aqui, Fábio? Essa daí é 9300 9300 É, 9300 Massa Massa pronta, né? Com garantia, com efeto, com tudo Massinha Olha que beleza aí, ó Massinha de barco Meu amigo Fábio Bora? Bora, vai Chama ela ali Ó, meu mansinho, ó Tá fazendo uma demonstração aí, ó Ó Massinha de barco Bora, bora Fábio, esse é o preço final ou tem um... Tem preço de vender, irmão Tem preço de vender E aqui também, tu, é? É nossa também Nossa também Aqui já é mais com preço Pronto Já é mais com preço, viu? Fábio, qual a média de preço? Essa daqui é 7800 7800? É, 7800 7800 Mas tem preço de vender também Uma qualidade aí, ó Massinha Tem uma quedazinha, né? Tem que ter Tem que ter Tem um presente de natal, né? Finalzinho de ano, né? É isso aí Fábio, é 87 o teu contato? 87 8125 888 85 Interessado pode ligar Vivo É isso aí Vamos girar por aí Muito bem Meu amigo Fábio Olha aí, ó O canal por aí pelo sertão Esse assunto aqui é do meu amigo Luiz Carlos, né? Sim Luiz, bom dia aí Bom dia Qual preço aí, Luiz? Tô pedindo um 8,5 8,5 Que é o preço de vender Ela parece ser massa, né? Sim É massa Massa Olha só que qualidade, ó É Pra vocês Coisa boa E ainda tem o preço de vender, né Luiz? Tem o preço de vender, tem Tem Quer deixar contato? Tô aqui mesmo Quer deixar contato? Tô aqui mesmo Obrigado aí, Juiz Valeu Obrigadão Tô mostrando aí, ó Tô mostrando aí, ó Vamos circular por aí, ó Canal por aí pelo sertão Muito obrigado Obrigado Chegando Nós vamos entrar aqui Oba Bom dia, PG E aí, qual preço tá junto aí? 8,5 8,5 O animal grau daqui, ó Mostra aí pra vocês 8,5 É parece ser massa, né? É Massa pronta, né? Massa pronta Qual o nome do senhor? É o Zé Carlos É o Zé Carlos É o Zé Carlos Meu amigo Zé Carlos, ó 8,5 Olha a qualidade dos animais, ó É o texto de renda ainda Ainda tem uma quedazinha, né? Tem Tem mesmo Zé Carlos, muito obrigado aí, viu? Nada Obrigado também Bora circular por aí Canal por aí pelo sertão Tradicional Feri Gato Tabeira A gente vai entrar aqui, ó E aí, meu amigo Bom dia aí Bom dia, filho Qual o preço aí da junta? Tô pedindo 7,200 7,200 É Tem a vendida, né? Tem o preço aí da venda, né? Tem o preço da venda Tem o preço da venda Qual é teu nome? Paulo 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 Eita A gente não bebrava, hein Paulo Paulo Deixa o contato aqui mesmo Não, filho Aqui mesmo, né? Só aqui na frente Obrigado aí, viu? Falou, obrigado sim Olha aqui, é do meu amigo Fabrício Fabrício, aí, bom dia, meu irmão Bom dia, meu irmão Fabrício, qual o preço aí? 4,700 eu peço Mas tem o precinho de vender Tem uma quedazinha Tem mesmo? 4,700 Mas assim é, Fabrício? É passadinha no carro já É passadinha? É, passadinha O teu contato é 8,700, né? É 8,700, 81, 58, 16, 72 É vivo, né? É vivo, aí é usado Valeu Obrigado aí, meu irmão Bom dia Bom dia Bom dia Qual o preço aí? 8,700 Quero deixar contato ou aqui mesmo na feira? Só na feira mesmo, querido? Olha que beleza, gente Tá bem massinha Deixa aqui pra vocês, ó Melori Pro pézão Gente, aquele meu amigo é Dilso, ó Que tá chegando aqui agora Meu amigo é Dilso, bom dia aí Bom dia, senhor Qual o preço aí, Dilso? É 5,500 5,500 ele tá pedindo 5,700 5,700 5,700 aí 5,700 aí 3,700 3,700 3,700 3,700, né? É 3,700 Feliz Natal pra todo mundo, né? É Um Feliz Natal pra todo mundo Eles vão me ensinar o dinheiro aí pra nós comer o bote Quer deixar contato? Não, só é aqui mesmo Então Boa sorte aí Obrigado Deus te abençoe Tudo de bom Gente, essa é a traça do Perno de Gado de Itabeiro A gente tá aqui com o povão A gente vai seguindo aqui, ó Vamos subindo aqui Aí o pessoal tá negociando aí Bom dia Bom dia, meu amigo E aí, quanto a gente tem no Nelore? Peço 5,200 Já é mansinha de carro, viu? 5,200, ó É, mansinha de carro Passada, né? É bem passadinha já Dando mãozinha no carro 5,200 Como é teu nome? Edson Tem um preço de vender, né? Tem um preço de vender 5,200 Se eu dizer aí é 1,250 Tem também aqui, né? 1,250 1,250 Preço aí E ali? Tem outro nome? Não Muito obrigado aí Valeu, irmão Tudo de bom Bora rodando por aqui, ó Canal por aí pelo sertão Tração no pedido de Gatabira Vamos pra cá E aí, pessoal Bom dia aí Compre esse aqui Esse daí Eu já vendi já Tá bom Vou soltar aí Esse aqui, só Pra vender Quanto? 8,200 8,200, só Aqui é de... como é teu nome? Danilo 8,200, só Se você passar, pode passar Tá, Danilo 8,200, só Massa pronta aqui Meu amigo Danilo É melhor, né, Danilo? É Melhor Danilo, obrigado aí Valeu Vai circulando por aqui, ó Canal por aí pelo sertão Tracional Ferreira Tadira Empestado aqui Aí, bom dia, padrão Qual o preço aqui dessa gente 8,200 8,200 8,200 Vamos estar aqui pra vocês Qual o nome do senhor? Tá aqui José José Obrigado aí, viu Canal por aí Bora, viva Galera Gente, esse é o cenário aqui da feira de Gato Tabira Essa feira acontece toda quarta-feira, ó Olha aí, o pessoal tá chegando agora Chegando aqui com meu amigo Betinho Betinho, bom dia aí, meu irmão Betinho Qual o preço aí? É, 6,900 a pedida 3,900 a pedida 3,900 a pedida 6,900 6,900, né? É 6,900, retificando, ó Melhor E seu mancha Foi colocado que abriu de quarta-feira passada Quarta-feira, né Foi Tem a ser do carro 6,900, mas tem o preço de vender, né Betinho? Tem Olha aí, Melhor Qualidade boa Obrigado, Betinho Valeu Bora rodar por aqui Canal por aí pelo sertão Hoje tem bastante animal, ó Só tá negociando aí Eu tô aqui no meio do povão Aqui é do meu amigo Leonardo, ele tá aqui comigo Leonardo, bom dia Bom dia, meu quadro Qual o preço aí, Leonardo? 3,800 3,800, você junta aqui? E aqui? 1,400 1,400 Tá de solidão, meu amigo Leonardo Meu amigo Leonardo, eu sinto bom fim de solidão Sinto bom fim de solidão, né? Sinto bom fim de solidão, né? Não, não Quer deixar o contrato? Tô aqui mesmo Não, só aqui na feira mesmo Então boa sorte aí, viu? Boa sorte, valeu, obrigado A gente tá girando por aqui, ó Feira de gato tabira com bastante animais A gente chegou por volta daqui 7 horas Hoje, portanto, tem uma feira que tá ligada aí quase ao Natal O meu amigo Neto é um mestre de cine, né Neto? É Um mestre de cine, né? Um mestre de cine Quanto Neto ali? 4,800 4,800? Já é um bezerrão graúdo, né? É Ele tá fazendo a primeira muda agora Qual a roubação aí? O pai é o caramba de 16 Esse aí, né? Esse é o preço de venda ou tem... Tem um sorrinho Tem um sorrinho Tem um sorrinho, né? É porque ele tá agitado por causa da filha Chegou agora, né? Tá agitado, né? Tem um sorrinho É, Neto Obrigado aí, viu? Estamos aí, beleza Meu amigo João Mocó João Mocó, bom dia Bom dia, bom dia Qual o preço aí da juntinha? Eu tô pedindo 8.000 nela 3.200 no preto E 6.800 no amarelinho 3.200 no preto E... 3.200 é? Isso aí é 6.800 6.800 A junta é a massa de cá Essa é a massa pronta Garantida, garantida E aqui é a Nelore, né? É, Nelore Temos pronta Esse é o preço final ou tem uma queda de dinheiro? É uma queda de dinheiro Mas pouquinha Pouquinha, pouquinha A gente quer mais João Mocó Seu João Mocó, tá aí queijo Obrigado aí Foi Foi não, meu amigo Valeu Bora circular por aqui, ó Canal 40 no sertão Mostrando o preço aí, ó Pessoal aí Vou trabalhar E aí Qual o preço aí? Dá ajuda 4.700 4.700, ó Acho que pra vocês... Quanto nome? Hernando 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 aí, ó Hernando, 4.700 mais que é um preço de vender, né? É uma quedazinha, né? É uma quedazinha, né? Hernando Hernando, obrigado aí Quer deixar contato? Só aqui mesmo Tá certo Boa feira aí Obrigado Feira de Gato Tabeira Hoje, 22 de dezembro A gente tá fazendo a tomada de preço aqui pra vocês Canal por aí pelo sertão A gente vai rodando por aqui, ó O GTS Bezerra Marquinha é do meu amigo Beval Vou mostrar aqui pra vocês logo, ó Ele está ali Amigo Beval aí Bom dia aí, tudo bom? Primeira Beleza E hoje, como é que tá o preço aí? Pessoal tá bom, né? Tá bom, né? Falta o comprador, né? Tá faltando o comprador Fazer uma tomada de preço aí, né Beval? Deserradinha menor Menorzinha A 1500 1500, né? Esses menor 1500, um pelo outro, né? Um pelo outro 1500, ó Aí tem esse daqui, ó A 2300 2300, né? 2300 2300, esses maiores 2300, um pelo outro aqui, ó Um pelo outro 2300, um pelo outro E aqui, a 1750 1750, né? 1750 até lá, ó Um pelo outro, né? Mais esses dois garrotas ali, ó Tá bem, a 1750, né? 2200 daquilo, ó 2200 daquilo lá 2200 daquilo lá É Beval Essa boladinha preta também 4500, né? Também lá Que ela ajuda É 4500, ó Vou mostrar pra vocês Um pouco distante, ó Aqui, ó 4500 Também do Beval Beval, o contrato é 87, né? 87 96414718 Leva do Carnaimba Exato Valeu, galera Valeu Valeu Boa sorte e Feliz Natal Valeu Feliz Natal pra vocês E aí, primeira? Primeira, tudo bom? Gente, canal por aí pelo sertão Tradicional feito de gato tabiro, ó A gente vai Girando por aqui, ó Chegando aqui meu amigo Dodô Bom dia Bom dia Bom dia E hoje temos o que aí? Temos essa junta do Nelode Nelode, quanto? É Pedindo 8200 8200 são? É Essa outra aqui, 5500, mestiço Isso aqui Que é pé duro, né? É, mestiço Mestiço Mestiço, né? 5 e? 500 Esses outros aqui 2.800 e 1.900 2.800 e 1.900, né? Dodo, ó Isso Feira de gato tabira Gente, olha o cenário aí, ó Muito grave Gente A gente tá aqui no meio do povão, ó Pessoal tá chegando aqui ainda, ó Olha aí, ó Essa é a tração de gato tabira Chega nos bezerra aí, ó A gente vai rodando por aqui Vou testar daqui, ó Água mineral, pessoal Água geladinha, hein? Quem não pediu E ainda É Amigo João, bom dia aí Bom dia, cara Primeiro Tá bom E hoje, temos o que aí? Essa aqui, lá Aqui tudo melhor, né? É Aqui, meu amigo João Aqui também é teu, né, João? É, essa aqui é bem macinha Quanto, João, aqui? 6.000, qualquer um Tá aqui pra sair embaixo Ah 6.000 Qualquer pareia aí Aqui, ó 6.000 Ajunto Amigo João aí, ó João, contato é 87 É 99, 37, 49, 21 Chamar no Zapa aí, né? Chamar que nós vem também João, obrigado aí Um bom Natal pra você Na hora Obrigado Você também Valeu É Canal por aí pelo sertão Aqui, circulando aí, ó O pessoal tá aqui na feira Tem quanto hora? Tem? Chegando aqui o meu amigo Cleba aí, ó Meu amigo Cleba aí, bom dia, né? Bom dia, tudo bom? Cleba, qual o preço aí? 6.900 6.900 Vamos ver só É Mansa pronta, viu? É, mansa pronta 6.900 Chegou agora aqui Vai mostrar aí, ó 6.900 Mas tem o preço vendendo aí Tem o preço vendendo Tem o preço, tem o preço vendendo aí Tem o preço vendendo aí, né? Tem um presente no Natal Tem, tem o presente Natal Então tá aí, ó 6.900 Será que quer deixar contato? Quero É, é 87 9618 2683 Pode chamar no zap Quero mandar um abraço pra meu pai lá no sítio Macaco Minha irmã, meus irmãos Chuva lá onde? Não, a minha esposa O ciclista e meus dois meninos Maria Clara e José Neto Um abraço Tchau, tudo de bom Vamos circulando por aí O canal por aí pelo sertão Tradicional Ferigato Tabira A gente tá aqui no meio do povão Hoje é a feira do Natal Tá muito boa E eu tô por aqui Mostrando pra vocês Aqui é do meu amigo Andrei Amigo Andrei, bom dia aí E aí meu patrão, vamos pro carro Andrei, qual o preço aí? Aqui ó, o Zerrinho lá e esse daqui 2,500 2,500, hein? 2,350 aqui E aqui? 2,350 Um pelo outro? 2,350 um pelo outro aí Ah, junto Amigo Andrei aí Andrei, quer deixar o contato? Só aqui mesmo Não, só aqui mesmo na feira Obrigado aí Valeu Gente, deixa junto aqui Do meu amigo Geraldo Senhor Geraldo, bom dia pro senhor Bom dia, bom dia Qual o preço ali, Geraldo? Ali é 4,800 e um velho 4,800, hein? Chegando aqui Aqui também esse outro? Isso aqui 2,650 2,650 Esse é o preço de vender, senhor Geraldo? É o preço de vender De vender, né? Tá bem, meu amigo Geraldo Passando pra vocês Mais de uma vez Obrigado, Geraldo Obrigado Gente, olha só Como tá lotada aqui A feira do Tabiro Hoje é por tanto A feira do Natal Canal Para aí pelo sertão Na traça Será um feira do Tabiro Aqui é de minha amiga Alex Alex, bom dia Bom dia, meu patrô Alex, qual o preço aí? Pedindo 5,000 5,000, ó Bem mocinha de carro 5,000 tá pedindo Mas tem o preço de vender aí, né? Tem o preço de vender Tem o churinho É massa de carro? É, massa de carro Vou mostrar aqui pra vocês Alex, valeu Obrigado aí Valeu, meu patrô Bem, nesse intervalo de tempo O canal Por aí pelo sertão Vai saindo aqui Aqui na parte do Pátio Da feira do Gato Tabira Olha aí Ele tá o cenário aí hoje São 8 horas da manhã E a gente é Vai saindo aqui, ó Agora a gente vai pra parte do Curral Ela aqui é finalizar aí Desejando um outro Natal a todos Hoje é 22 dezembro Portanto é a feira do Natal E o canal por aí pra sertão Agradecendo a todos vocês Os meus espíritos Tudo aí na companhia do Senhor Deus Valeu, forte abraço